Baldur's Gate 3 vai sair antes, mano. É sério, dia 3 de agosto, a versão final do jogo estará disponível para PC. Já para a Playstation, ela foi adiada para dia 31 de setembro, mais ou menos, final de setembro ali. E eles falaram do porquê que o jogo não tá saindo pra Xbox. Tudo isso a gente vai conversar nesse vídeo, além de alguns números incríveis, mano. Eu tô encantado, tá? Se você não sabe o que é Baldur's Gate, Baldur's Gate é um RPG baseado nas regras do Dungeons & Dragons, total liberdade. Você quer o personagem do jeito que você quiser, da raça, com a classe que você quiser, você monta o seu grupo, você pode resolver um problema no diálogo, matando todo mundo. O jogo dá liberdade total. Além de tudo, eles estão com essa mecânica de rolagem de dados, que deixa bem Dungeons & Dragons, bem RPG de mesa mesmo. Mano, é insano. Se você quiser ver o vídeo entendendo as mecânicas do jogo, eu tenho um vídeo aqui, tá meio antigo, mas eu vou deixar o link no topo da descrição, que lá tem a minha gameplay e eu explicando algumas coisas do jogo, tá? E aí vamos começar da boa notícia. Ele foi adiantado, mano, adiantado para o dia 3 de agosto, ou seja, pouquinho mais de um mês. Por que que ele foi adiantado? Um dos diretores lá, que é o Vick, ele deu uma entrevista falando que eles vão adiantar o jogo, porque eles estão preocupados com a data que ele tava. Ele tava pro dia 31 de agosto, porém, vai sair no meio de um ano de... Ele falou, pô, é um ano que já teve Zelda, que teve Diablo, que tá agora com Final Fantasy, que vai ter Cyberpunk, o Spider-Man, então ele não queria lançar o jogo dele num momento muito conturbado. Ele quer que Baldur's Gate 3 tenha um espaço, inclusive eu deixei o trailer dia 31 de agosto, então não é mais agora, agora é dia 3 de agosto. Então ele queria, de alguma maneira, deixar o lançamento num posicionamento melhor pro jogo ter mais destaque, porque é um jogo que eles realmente acreditam muito. Já a Playstation, eles tiveram que adiar um pouco, por quê? A Lari é uma equipe menor, então eles vão direcionar tudo pro jogo sair bem legal no PC, tá? Ele já tem um acesso antecipado, o capítulo 1 já tá disponível e é excelente. Tem gente que tem mil, duas mil horas já só no capítulo 1, então eles vão forçar todos os esforços dele pra lançar o jogo muito bem no dia 3 de agosto. O Playstation eles vão ter que adiar, porque ele não quer lançar no Playstation sem bater 60 FPS no Playstation, tá? Então ele falou que eles já estão quase ali, batendo a meta de 60 FPS na gameplay no Playstation. Então eles precisaram desse tempinho a mais pro jogo sair perfeito no Playstation também. E Xbox, finalmente, eles se posicionaram porque eles não têm contrato de exclusividade com o Playstation. Então vai sair PC e Playstation. E não vai sair Xbox ainda, porque eles estão tendo dificuldades pra que o multiplayer funcione no Xbox Series S. É um problema que eles vão resolver, eles já prometeram. Porém, é um problema e eles não queriam lançar com um elemento a menos no Xbox Series S. Então, assim que eles resolverem com relação a funcionalidade no Series S, no X eles falam que é tranquilasco, que o console é potente, aguenta. Mas o S tá dando um pouquinho de dor de cabeça, mas não é nada que eles não vão conseguir resolver, tá? Como eu falo, mano, é um dos jogos que eu mais espero. Eu tô muito feliz com essa notícia, eu não sabia dela. E, mano, eles conseguiram mais alguns dados bem interessantes. É só pra vocês terem uma noção, tá? Olha o tamanho de Baldur's Gate 3. Ele tem mais de 2 milhões de palavras, ou seja, de texto, né? Ele tem mais do que os 3 volumes do Senhor dos Anéis. Ele tem mais de 170 horas de cinemáticas, de cenas... Mano, que parada insana. Que é o dobro do Game of Thrones, tá? Então, assim, é um jogo gigante. Além do que, você vai ter... São 21 classes, 46 subclasses, mais de 600 magias que permite com que você modifique o seu estilo de jogo. Certo, mano? E, além de tudo, todos os personagens têm a sua própria história. Então, pô, às vezes você vai ter um cara que vai entrar no seu grupo, porque ele é um vampiro e você vai poder resolver a história do vampiro. Vai ter um paladino. Mano, então, assim... Ai, que da hora! Mano, é o jogo que eu mais estou esperando de todos, assim, tá ligado? Eu sei que, pô... Ah, é jogo pra ganhar Game of the Year? Não. Mas ele é jogo pra ganhar RPG do ano, tá? Eu acho que ele entra na briga de RPG do ano aí com o Diablo, por exemplo. Excelente. Já tem o acesso disponível. E eu vou começar, em breve, a trazer conteúdo já de Baldur's Gate 3 aqui. Desse acesso antecipado, classes, personagens, dicas. Pra que no lançamento, no dia 3 de agosto, a gente esteja preparado e afinado. Então, não deixa de seguir aqui o canal pra mais conteúdo. Meu plano agora é zerando o Final Fantasy e já começar a intercalar Baldur's Gate e Diablo nas minhas lives e a gente explorar muito o jogo. Porque, mano, vai ser muito bom. A Laria é muito boa. Se você jogou os Divinites, por exemplo, você sabe. Mano, Baldur's Gate 3 vai ser animal. E o multiplayer... Mano... Eu tô muito ansioso. Deixa o seu like, se inscreve no canal pra mais conteúdo. E nos vemos aqui, em breve, com mais Baldur's Gate 3. Chama neném!